Nunca mais plante nada no quintal da sua casa sem antes ver este vídeo até o final. Hoje eu quero te dizer uma coisa muito importante, que você necessita de aprender e de estar sabendo para você que quer plantar alguma coisa no seu quintal, alguma árvore, alguma planta, alguma coisa no seu quintal. Então assista este vídeo até o final porque é de extrema importância para você, tá bom? Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda, e convido você que está chegando aí, você mesmo que está chegando a se inscrever neste canal, tá bom? Venha fazer parte desta família, venha fazer parte dos vídeos porque é muito top e você sempre vai sair aprendendo em uma experiência top aqui do canal, tá bom? E é lógico, deixe o seu gostei porque é muito importante para a gente, aperte no gostei, tá bom? Compartilhe este vídeo e vamos para o vídeo! Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, hoje eu quero te ensinar a você plantar a sua planta da forma correta. Exatamente isso que você acabou de escutar. Hoje eu quero te ensinar uma das melhores formas para você plantar a sua planta frutífera na sua casa. E para isso eu vou trazer aqui ao vivo para você ver que top a experiência e vai anotando tudo o que eu vou dizer para você, vai anotando porque é de extrema importância para você que quer plantar a sua árvore, a sua planta diretamente no solo da sua casa, diretamente aí no quintal da sua casa. A primeira coisa que eu digo para você é o seguinte, tudo, tudo começa aqui, aqui mesmo onde você está vendo, o buraco, o buraco começa tudo, aqui que vai dizer se a sua planta vai se desenvolver bem, se a sua planta vai crescer bem e se a sua planta vai ter uma qualidade de vida boa. Então vai anotando tudo o que eu vou dizer para você. A primeira dica de tudo começa aqui no buraco, vamos lá. Padrão do buraco, no mínimo, no mínimo, é 40 por 40, no mínimo, isso aí é mínimo, 40 por 40, para você ter um sucesso com as suas raízes. Porque geralmente as pessoas só fazem um buraco assim, o buraco que vai entrar isso aqui e pronto. A planta demora 3, 4, 5 anos, 10 anos para se desenvolver e às vezes nem gera fruto, porque tudo começa aqui. A primeira dica importante é essa, vai anotando. A segunda é o seguinte, depois que você escolheu esse buraco aqui, o local da sua casa, do seu quintal, o que você vai fazer? Você vai separar as terras. Como assim separar as terras? Por quê? Porque a terra de cima, a terra de cima, cadê? A terra de cima aqui, ela é gorda e a terra de baixo é simplesmente magra, ela não tem nutrientes, a de cima sim tem nutrientes. O que você vai fazer? Você vai trabalhar aquela terra de baixo. E é isso que eu vou explicar para você agora. Vamos lá. Você pode estar usando para adubar o seu solo, a sua cova, esterco de gado. Pode usar esterco de gado, esterco de codorna, esterco de galinha. E pode também estar usando adubo químico. Se você gosta, gosta de optar por adubo químico, pode usar. E o esterco de gado também. Qual quantidade você vai usar? 10 litros aqui de esterco de gado, que totaliza duas pá. Pode pegar isso aqui, você vai misturar agora aqui na terra. Essa terra gorda aqui, você vai misturar. Pode misturar um pouco aqui, porque ela já tem nutriente. A terra em si já tem nutriente. Você vai misturar tudo isso aqui. E na magrinha, você vai misturar também. Porque você quer nutrir essa sua terra. Você quer deixar sua planta mais forte. E lá no fundo, você joga o restante. E agora, se você quiser só colocar o esterco, esse esterco aqui, pode colocar sem problema nenhum. Só se você for colocar sozinho, aumente. Coloca 20 litros pela cova. Mas se você quiser colocar esterco e mais o adubo químico, pode colocar também. Você faça isso aqui. Não jogue muito adubo químico. Por quê? Porque o adubo químico, ele é forte. E pode estar prejudicando a sua plantinha aí, tá bom? Pronto. Agora, outra dica que eu vou dar para você é o seguinte. Se você tiver calcário na sua casa, pode colocar. Pegue assim, duas mãos cheias. Jogue. Assim, polvilhe. Jogue aqui, jogue lá. Jogue aqui, jogue lá. Pronto. Jogou calcário. O calcário é bom para tirar a acidez do seu solo. Para corrigir o seu solo. Para o seu solo estar ok. Tá bom? Só que como eu já fiz aqui o experimento no meu solo, eu não necessito colocar um calcário na minha terra. Então, se você tem aí problema de solo ácido, problema de solo pobre, pode colocar o calcário. Essa terra aqui, agora eu vou trabalhar. Vou mexer bem essa terra, tacar a mão na terra. Porque isso aqui, terra vindo daqui da terra, criação de Deus, tudo bonitinho. Tudo aqui, essa terra vai estar preparada para receber as raízes da minha planta bacana. Misturei tudo bonitinho isso aqui. Vou também misturar isso aqui. Bem bonitinho mesmo. E agora? Agora vem outra dica importante para você. Misturou isso aqui? Você vai devolver isso aqui. Devolva essa terra para dentro. Sempre lembrando. Devolva a terra para dentro. Terra magra volta para dentro. Terra gorda também. Você vai sempre fazendo um mix. Vai misturando tudo. Terra magra com terra gorda. Vai misturando a terra de baixo. Chegou a hora de colocar a sua planta. O que você vai fazer? Coloque ela bem no meio. Colocou ela no meio. Viu que ela chegou no tamanho bom da sua terra? O que você vai fazer? Você vai cobrir. Pode cobrir isso aqui tudinho. Por quê? Porque a sua terra, essa terra aqui, você radubou essa sua terra. Então ela já está ótima. Perfeita para você estar conseguindo uma terra bem de boa, de qualidade. Pode ver, aqui é 40 por 40. Eu até abri um pouco mais. Por quê? Porque é um abacateiro. Ele já está no tamanho bem grande. Então ele necessita um pouco mais de espaço aí. Para estar desenvolvendo a raiz com mais facilidade, mais rapidez. Para daqui a pouco já produzir para mim um abacate bem gostoso. Tá bom? Vou colocar aqui. E eu já volto com você. Pronto. Coloquei. Eu vou te dar uma dica bem top agora. Uma das dicas que muita gente não te dá. O que você vai fazer? Depois que você preencheu essa terra aqui dentro. Preste atenção. Se você fizer isso aqui. A terra desceu. Se você fizer isso aqui. A terra desceu. Então faça. Não aperte muito. Dá uma compactada um pouco na terra. Para que ela consiga ir mais rápido. Conseguir enraizar nessa terra. Pode apertar um pouquinho. Não aperte muito. Para que a terra não fique muito compactada. Vamos lá. Vou te dar uma dica também muito importante. Que muita gente não te dá. Depois que você fez esse buraco aqui. O que você vai fazer? Você sempre vai deixar essa caidinha aqui. Deixa essa caidinha. Para que a água da chuva quando venha. Se concentre aqui. Porque geralmente quando a gente não deixa essa caidinha. Vou explicar melhor. Deixando assim. Uma barreirinha. Para que a água não saia. Você está vendo? Você faz uma barreirinha em volta dela todinha. Faça essa barreirinha descendo. Fazendo com que a água desça. E dê somente aqui nesse pé. Se você fizer isso. Mais uma dica importante. Para você ter sua planta mais rápido. Enraizada na terra. E crescer mais rápido. Então essas são as dicas. Para você ter uma planta de qualidade na sua casa. Para você ter uma planta forte na sua casa. Com as raízes mais bem desenvolvidas do que as outras. Muita gente fala. Vitor. Suas plantas crescem muito rápido. Suas plantas são igual uma bomba. Exatamente isso. Existem mistérios. Técnicas que você consegue. Estar fazendo com que a sua planta cresça mais rápido. Sua planta cresça com uma qualidade de vida melhor. E pronto. Dá uma olhadinha nisso aqui. Plantada com sucesso. Adubado bem forte. Bem firme. Com esterco de gado. E adubo químico. Para quem não sabe. Adubo 10, 10, 10. Foi o que eu coloquei. E é ótimo. Perfeito. Para fazer essa adubação. E é lógico. Compartilhe este vídeo. Deixe o seu comentário. Deixe o seu gostei. Se inscreva nesse canal. Porque é de extrema importância para a gente. E para você estar aprendendo um pouco mais da sua planta. Ter uma qualidade de vida melhor. Então segue essas dicas top para você. Dica do solo. Da abertura, da adubação, da terra magra, terra gorda. Separe, adube e pronto. Plante com sucesso. Você tem uma planta top na sua casa. Maravilhosa, gostosa e poderosa. Victor falando. Até a próxima. E um grande abraço.